No lance imediato, o momento mágico de Karel Paborski. Quase de baliza a baliza. Absolutamente imparável, galgou metro após metro, até concluir o segundo golo do Benfica. Um golo fantástico de Karel Paborski. Pode rever todo o trabalho do Cheque, a passar vários adversários e a concluir para o segundo golo do Benfica. O Sporting Braga tenta responder de...